Olá, saudações a todos. Bem, hoje eu vou demonstrar para vocês diversas técnicas de terapia manual uma paciente pós-operatório de fratura distal do úmero com uma lesão do nervo radial, então a paciente evolui com uma paresia dos extensores de punho e dedos com dificuldade então, tenta estender o seu punho, Camila. Então, a paciente tem dificuldade, então não consegue a extensão de punho e dedos devido a essa neuropraxia de nervo radial. No pós-operatório ela está com bastante edema ainda, claro, consequência da fratura e da falta de movimentação, de ativação muscular dos extensores. Bem, inicialmente o que eu realizei com a paciente, eu realizei uma corrente combinada com ela, porque ela está com muita dor na região do polegar. Um laser também no trajeto, que é tudo consequência da paralisia do nervo radial e também o tempo de imobilização dela. Todo um trabalho, então, de imobilização articular radiocárpica, ou seja, para melhorar a mobilidade do punho, tanto neste sentido, quanto deslizamento pós-tero anterior. Lembrando que aqui a região anatômica seria posterior, levando para a região volar, região ventral. Deslizamentos AP, então, ântero-posterior, agora deslizando no sentido dorsal. Então, são técnicas radiocárpicas. Mobilização, então, no caso dela, como ela tem limitação, eu tenho que saber me posicionar melhor para facilitar para ela e não complicar aqui também. Mobilização intercárpica, ou seja, entre os ossos do carpo. Então, eu vou mobilizando osso do carpo por osso do carpo. Melhorando essa mobilidade intercárpica. Isso. Tudo bem? Doloroso? Não, né? Então, mobilizando ossinho por ossinho da articulação do carpo. Então, é importante conhecer onde eles estão. Quem são eles? Qual se articula com qual? Mobilização metacárpica. Intermetacárpica, né? Ou seja, entre os metacarpos. E também a mobilização interfalangeana. Porque aqui, no caso, a gente tem limitação da flexão dos dedos. Polegar também. Então, na base carpo-metacárpica do primeiro metacarpo. passando, então, para rádio e una distal. Um em relação ao outro. Então, essas são todas as... Olha lá. Pera aqui. Então, às vezes, a gente sente um certo estalido na articulação. Porque a articulação começa a criar bloqueios articulares pós-operatórios, o tempo de imobilização. é como se liberasse a articulação. Não é doloroso, né? Parece que dá até um alívio depois, né? Uhum. Mobilização da membrana interóssia entre o rádio e a una. Então, tudo muito suave, com cuidado da pressão das mãos durante o procedimento, para não machucar a paciente. Tudo bem? Confortável? Mobilização que nós chamamos aqui de rádio unar, só que agora proximal. Ou seja, a mobilidade entre o rádio e a una. Mobilizamos distal, mobilizando proximal. Então, lembrando sempre das referências anatômicas, né? Região proximal, mais próximo ao tronco, região distal. Então, no caso aqui, a gente tem o rádio unar proximal. Então, eu tenho que conseguir uma pegada firme que eu consiga mobilizar o rádio em relação à una. Então, aqui no caso, eu estou sobre a cabeça do rádio. Doloroso? Não, né? Então, tudo isso é o que nós chamamos de restabelecer os movimentos artrocinamáticos, ou seja, os micromovimentos entre as articulações, entre as superfícies articulares. E também, a gente entra também com a mobilização úmero unar. Mobilizando aqui, rodar só ombro. e aqui eu vou tracionar, deixa eu ir bem baixadinho, eu vou tracionar no meu sentido. Posso estabilizar aqui no meu ombro e tracionar inferiormente, olha. tudo bem aqui? Doloroso? Não? Então, aqui a gente não vai ver grandes movimentos na articulação, lembra? são micromovimentos articulares. Exatamente, por quê? Porque eles compõem os macromovimentos. Então, a mobilização rádio, no caso, perdão, úmero unar caudal, ou seja, já estou mobilizando no sentido dos pés da paciente. E também, agora, a una uneral AP, ântero posterior. Então, por isso a importância do coxinho aqui de baixo, tá? Pega o coxinho mobilizando nesse sentido. Importante, agora, no caso da paciente, com bastante... Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem um sinal de cacifra que a gente fala. Olha lá, fica a marca dos meus dedos, tá? Na região. Ou seja, mostrando o edema de membro inferior. Quando ela chegou, a gente tinha um sinal que a gente chama de sinal de Steiner. Sinal de Steiner, né? Quando eu pego a pele e puxo ela, eu não consigo... Tá vendo que eu fiz uma prega aqui, ó? Quando você chegou, aparecia uma luvinha de box, lembra? A gente fazia isso aqui, eu não consigo pegar a pele do paciente. Isso é um sinal também de um edema ainda mais complexo, né? No caso aqui, a gente ainda tem um de cacifra, aquele que fica a pressão do meu dedo ainda, aquele relevinho, né? Mas o outro a gente já não tem, a gente já consegue pegar melhor, né? Então é importante também a drenagem linfática. Lembrando que a gente tem linfonodos na região de cotovelo, que eu posso soltar aqui primeiro. Região axilar. com massagem circular na região. Libero, então, primeiro região axilar, região da fossa cubital. Então eu posso, se fosse começar a varrer de distal para proximal. Então tudo isso já foi orientado para ela fazer em casa, para a paciente fazer em casa. E vai drenando, excedendo, então já veio reduzindo bastante. É claro que é uma drenagem mais grosseira, não é tão especializada como o pessoal aí que trabalha especificamente com drenagem linfática, né? Mas você vê a diferença que a gente já conseguiu no membro, né? Posicionamento no leito, então posicionar com o membro mais elevado, acima da linha cardíaca, facilita também o retorno venoso. Então são todas as orientações que ficaram para você realizar em casa no dia a dia. As técnicas, então, de liberação miofacial também. Liberação miofacial dos extensores de punho e dedos. Muito importante agora para ela. Por quê? Porque essa musculatura, lembra, ela tem uma neuropraxia, ela não consegue ativar essa musculatura de forma eficiente ainda. Ainda não tem nenhum esboço da contração muscular. Devido ainda ao pós-operatório recente e a irritação nervosa que a paciente apresenta, não foi realizado ainda o exame de eletroneuromiografia. Por quê? Porque um exame realizado com agulhas pode irritar ainda mais a parte nervosa, tá? Então, região de extensores, região de flexores. Então, lembra, eu tenho que me adaptar de acordo com as limitações que ela apresenta. Ou poderia estar aqui em pé, estabilizando... Opa, perdão. Vou só aqui. Poderia estar aqui em pé, posicionando ela aqui, apoiando no meu tronco, liberando neste sentido. Então, tudo isso já vai ajudando também na drenagem linfática. E também agora, vamos para aqui, não esquecendo também de bíceps, né? Porque como ela não estende o cotovelo, esse bíceps aqui está em uma posição encurtada por tempo prolongado. É sensível? Não. Não? No começo era, né? Uhum. Ela vai ser sensível. Então, liberação também do bíceps. Poderia estar liberando o tendãozinho aqui também, porque às vezes os pacientes têm dor nessa região. Então, preparamos a articulação. Então, essa é uma etapa inicial com as técnicas de mobilização articular, então, restabelecendo a artrocinemática, as técnicas com liberações miofaciais e também um auxílio com uma drenagem linfática para auxiliar o que é todo o processo que ela está tendo, um processo cicatricial nessa fase inicial de recuperação. Ok? Enfim, deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima.